Isso aqui é uma pesquisa da Robert Ralf, e esses são os salários. Eu vou pegar aqui o cargo mais simples de se entrar, tá? É o analista de suporte júnior, júnior support analyst, 3.400 reais, tá? Então, assim, todas as pessoas que eu conheço quando estão entrando na carreira, e algumas com faculdade, tá? Por exemplo, administração, contabilidade, relações internacionais, algumas de jornalismo, cara, eu conheço muita gente que nem trabalha na área, ou quando trabalha na área, não começa ganhando 3.400. Agora eu vou dizer uma verdade pra vocês aqui, e quem conhece a área, me fala se é verdade, se eu tô mentindo. Pra você trabalhar como suporte analista, com analista de suporte júnior, você não precisa de faculdade. Ah, o RH pede, deixa ele ficar pedindo, porque não precisa. É bom que você tenha? Maravilhoso. É ideal. Sabe o que você precisa pra poder trabalhar como suporte analista? Resolver problema. Você precisa saber resolver problemas. Às vezes, ser um pouco de terapeuta de usuário, né? Porque o usuário tá com problema na vida, tá triste e tal, e você tem que conversar muito com ele. Então, é... Desculpa, a voz tá pegando, pessoal. Então, o que você precisa saber é resolver problema. Precisa saber, claro, tecnologia. Redes, TCP e IP, né? Um pouquinho de banco de dados, montar de manutenção de computadores, instalação de sistema operacional, remoção de vírus. É bom que saiba o Windows System Center Configuration Manager. É bom também que saiba um pouquinho de intune, saber configurar impressoras, umas redes Wi-Fi, passar cabos também. Toda essa parte. Eu já tenho vídeos aqui no canal, assim, aos montes, falando detalhadamente sobre cada profissão. Mas olha como é que é a coisa, né? Você começa a ganhar R$3.400. E com o tempo, se você seguir só nessa carreira, você chega aos R$10.900. E eu garanto pra vocês que isso é verdade, porque quando eu era suporte engineer, eu cheguei a R$8.500 isso aí há uns sete anos atrás, mais ou menos. Então, eu já ganhava R$8.500 há uns sete anos atrás. Só pra vocês terem uma ideia. Então, esses salários aqui estão muito corretos, tá? Por que eu tô postando pra vocês primeiro do Brasil? Porque às vezes a galera não quer, você não sabe falar inglês ainda, ou então você não quer trabalhar pra exterior por algum motivo, né? Sei lá, você é maluco, não quer ganhar mais. Mas você quer trabalhar no Brasil. Se for esse o caso, também tem como ganhar um salário decente. A coisa começa a ficar decente quando você chega nesse salário aqui, ó. Começa a ficar decente. Um salário digno mesmo, é esse aqui pra mim, de R$10.000. Em diante, você consegue ter qualidade de vida, planejar o futuro, ter férias, viajar nas férias, conhecer um país, né? Eu acho que isso aí é uma coisa digna que todo brasileiro deveria ter. Beleza. Vamos supor, você começou como suporte engineer, hein, aqui. Analista de suporte. Cara, você não vai ficar como analista de suporte pra tua vida toda. Por mais que você possa chegar até a sênior, essa aqui é uma profissão que o crescimento salarial, ele não é tão fácil. Porque essas vagas aqui são de níveis baixos. No sentido de quê? Você não precisa de tanto conhecimento pra você, especializado, tá? Conhecimento especializado pra você atuar nessa área. E são conhecimentos rápidos que você absorve. Então, eu aconselho, sempre que se você tá entrando na área, é uma excelente área, suporte engineer, mas depois que você procure outras áreas. Analista de infraestrutura, por exemplo, Júnior. O salário já é mais alto, mas é porque aqui você tem que saber muito bem redes. E, cara, só quem já fez esse CNA, não é uma prova fácil, não é um concurso fácil. É um curso meio pesado. E por isso que quando você chega a sênior, olha qual é a diferença, ó. São 60% a mais, praticamente, em relação ao suporte engineer. Mas aqui, geralmente, tem uma escadinha, um nível natural, né? A pessoa começa como analista de suporte e, então, ela vai pro analista de infraestrutura, que é um, dois caminhos, tá? O legal dessa vaga, como vocês podem ver, paga até R$16.100 pro sênior e pro júnior ele chega até R$7.500. Mas qual é o legal dessa vaga? O legal é porque, pessoal, infraestrutura é tudo, tá? A infraestrutura, quando a gente tá falando de redes, é tudo. Toda cloud, todos os sistemas, tudo precisa de redes. Então, se você tiver essa base sólida, vai te ajudar muito. Esse aqui é interessante, especialista cloud, cloud specialist. Aqui, na Europa, a gente chama de cloud engineer. Cloud engineer aqui é o engenheiro cloud. E aqui a gente tá falando de uma vaga de R$12.000 e R$19.300 e R$500. Eu acho que tá dentro, tá? Mas eu acho que pra você ganhar R$19.350 no Brasil, como com o engenheiro cloud, você já vai um pouco mais pro sentido de DevOps. Não é só cloud, tem outras tecnologias. Aqui, mas sim, tá dentro dessa realidade. Se bem que eu já tô fora do Brasil uns dois, quase dois anos, então. Pode ter, pode ser por isso. Tem pentester aqui. Mas eu vou pra vagas mais comuns que vocês vão entrando, tá? Eu não vou falar sobre cyber security, tá? Que é a parte aqui de pentester e tal. Eu não vou falar da parte sobre cyber security, porque não é uma área que eu sempre atuei muito próximo. Mas o que eu posso garantir pra vocês, se paga muito. Isso aí, sem sombra de dúvida. Porque a responsabilidade também é muito grande. Então, e os cursos de conhecimento é grande. Você, às vezes, pode ser acionado fora da área, depende muito do modelo. Mas, enfim. É uma área que vai sempre estar em alta, tá? A cyber security sempre vai estar em alta. Se você gosta da parte de segurança da informação, né? Ou seja, cuidado de segurança, comportamentos, política de segurança. Envolve também muita parte de gestão da informação. Cara, é uma boa área. Mas, eu não sei se eu indicaria pra quem tá começando. Por exemplo, um analista de segurança júnior, eu já acho que ele vai precisar de ter faculdade, sim. Tá? Então, a barreira é um pouco maior. Eu acho que pra esse cargo específico, precisa-se de uma faculdade. Então, imagina. Você ficar 3, 5 anos numa faculdade, pra começar a ganhar 6 e 100. Não sei se é uma boa estratégia. Eu acho que talvez seja interessante você começar com uma análise de suporte júnior. Enquanto você nem tem faculdade ainda, ou você tá fazendo faculdade. E daqui, cara, você não precisa chegar cênior pra ir pra outro cargo. Você já pode trilhar a sua caminhada. Então, vamos lá. Análise de BI, isso aqui é a parte de Big Data. Mas, também, mais voltado pra negócios, tá? Como vocês podem ver também. 5, 600 vai até a 24 mil. Esse cargo aqui de cientista de dados tá baixo, o valor, tá? Eu acho que tá baixo esse salário aqui pra cientista de dados, porque o nível de conhecimento, tanto acadêmico quanto técnico, é muito alto. Tá me faltando aqui, eu não tô vendo o engenheiro de dados. Deveria ter aqui o engenheiro de dados também, mas não colocaram. Eu lembro, tá? Eu lembro que assim que começou essa parte de, como posso dizer, assim que começou essa parte de ciência de dados, Big Data e tal, a China começou a contratar uma galera no Brasil pagando 50 mil. Isso, sei lá, 10 anos atrás, nem sei. Pagava uma fortuna, tá? Pagava uma fortuna mesmo. Eu até pensei em fazer um movimento pra ir pra ciência de dados, só que quando eu vi o tamanho da trolha que é pra estudar, aquele monte de coisa pra estudar, eu confesso que eu realmente desisti, porque eu falei, não, eu vou perder muito tempo aqui pra começar a ganhar um salário legal. Tem estratégias melhores. E isso é importante vocês saberem. Vocês precisam, pessoal, saber definir a estratégia que vocês querem. Não adianta você falar, ah, eu quero um salário de 50 mil, mas você demorar 20 anos pra chegar nesse salário. Não, você tem que ser uma coisa um pouco mais concisa, um pouco também mais realista. Claro, você também não vai querer ganhar aí seus, sei lá, 10, 15 mil com um ano de experiência, dois anos de experiência. Não é assim, tem que se dar tempo ao tempo, tá? DevOps, essa aqui é a marca que eu atuo, né? Aqui na Europa atuo como engenheiro DevOps. Eu atuo já como sênior. E no Brasil, como eu falei, eu trabalhei no Brasil, eu fui aprovado pra DevOps, mas eu depois acabei dentro da empresa, me ofereceram a vaga de coordenação e ali eu fui crescendo. No Brasil eu já ganhava, tá? Esse salário aqui em CLT. Tá dentro? 14 e 650? Eu acho que sim, porque o DevOps tem uma coisa interessante que eu tenho que explicar pra vocês. Não existe DevOps, Júnior. Por que não? Porque o DevOps, ele precisa ser um analista de infraestrutura, um analista de suporte. Ele precisa ter conhecimento, não precisa ter todo o domínio, mas ele precisa ter um bom conhecimento. Precisa ter um conhecimento do desenvolvimento razoavelmente forte. Ciclo de vida de software, versionamento, scripts, desenvolver alguma coisa. Então, só pra que vocês tenham uma ideia, coloca dentro do analista de DevOps, pessoal, uns 5 profissionais aí, 3, 5 profissionais. Bota aí, um pedacinho do desenvolvedor, uma boa parte do olho de infraestrutura, uma boa parte do olho de suporte, mais o que? Uma boa parte também de Agile. Ele tem que entender como todo mundo, mas são muitas, muitas, muitas habilidades, muitas nuances que o analista de DevOps tem que ter. Então, por isso que não tem como o analista de DevOps ser Júnior. Talvez ele seja Júnior no sentido de que ele tem pouco tempo de experiência como DevOps. Mas esse cara, se tá como DevOps, ele já tem muitos anos de experiência no mercado. E os salários aqui, por isso que se justificam, com os 14.650 até 24.500. E vai mais, tá? Vai mais. Eu sei que vai mais, porque tem casos que pagam mais. Eu já conheci pessoas que ganhavam os seus 37, 38 e alguma coisa. Foi quando eu comprei o meu primeiro Macbook. Eu nem sei, cara. Sei lá, uns 8, 9 anos atrás. Então, tem quem ganha mais. Esse aqui é o DevSecOps. Sim, aqui também tem que ter a parte de segurança. E faz sentido ganhar um pouco mais. Arquiteto de software. É uma... Isso aqui não se engane, tá? Eu tô achando pouco, sendo sincero. Eu tô achando pouco, porque é uma responsabilidade imensa. O cara vai ter que... A pessoa que vai ser o software arquiteto, a pessoa, a menina, né? Ela vai ter que, pessoal, que simplesmente pensar na solução que a empresa tá querendo. E vai ter que desenhar toda a arquitetura, pra que não só atenda o que a empresa tá pedindo, mas também na questão de escalabilidade. Também, assim, imagina. É o coração da empresa. Você vai fazer o coração da empresa bombear. Então, é muito, muita, muita coisa. Que agora a gente vem já do analista de sistemas. Isso aqui é uma coisa... Eu sou formado com análise de sistemas, tá? É a minha formação. Mas eu não gosto muito desse título, porque você não é nada. Sendo sincero, vamos lá, pessoal. Você não é nada, assim, no sentido de... Claro, você sabe muitas coisas, mas não é um cargo em si que hoje em dia é usual. Mas... Porque você vê desenvolvedor, você vê outras coisas. Mas tem ainda os analistas de sistemas. Mas vamos lá. 5.700 inicial, eu acho que tá um pouquinho superestimado. Eu acho que tá um pouco acima. Já vi analista de sistemas ganhando 3.000. Tá? Na inicial, 3.000. Pode chegar a 19.300? Pode. Qual é o problema do analista de sistemas agora que eu vou falar aqui com vocês? É que às vezes o cara é desenvolvedor e tá como analista de sistemas. Às vezes o cara é business analyst e tá como analista de sistemas. Às vezes o cara é DevOps e tá como analista de sistemas. Mas por quê? Porque o sindicato colocou isso lá na... Aí o sindicato não, desculpa. Mas a empresa colocou isso lá no cargos e salários dela e colocou como analista de sistemas. E aí paga um salário alto. E vocês estão pensando que é analista de sistemas, mas não é. Mas é outra coisa. Então, assim, eu já fui, por exemplo, coordenador de empresa, mas tava na lista de sistemas. Por quê? Porque não tinha coordenador de TI no cargos e salários da empresa. Então, basicamente, é isso. É coordenador de sistemas. Eu já fui coordenador. O salário aqui tá dentro. Eu ganhava mais que isso aqui. Mas tá dentro. É mais ou menos esse parâmetro aqui. Tá dentro do parâmetro. Quando eu iniciei, eu já ganhava mais que isso aqui. Em dois anos. Menos de dois anos. Bem menos. Um ano. Eu acho que um ano, um ano em alguma coisa, eu já ganhava mais do que isso.